Boa noite, você sabe qual foi a primeira ligação que eu recebi quando começou essa crise aí do Instagram, do WhatsApp e do Facebook? Foi da Cássia Costa. Alan, liga aí pra provedora, liga aí que cortaram a nossa internet e tá tudo pago. Eu disse que tá certo, eu vou já ligar, eu tava fazendo programa de rádio, eu ligo já. Aí o Israel que tava comigo disse, Alan, rapaz, é a crise mundial, entra aí no Globo.com ainda tá no ar. Aí eu entrei e vi e passei ali. Então, isso é uma coisa que ninguém esperava, mas ultimamente tá acontecendo muita coisa que ninguém espera, né? Tempestade de areia no interior de São Paulo, o vulcão na Espanha, as oposições brasileiras tudo no mesmo palanque, fazendo discurso contra o Bolsonaro. O YouTube acabou de cair. O YouTube acabou de cair. Manda não ficar mais grande isso aí. Então, parece-me que... Resete! Parece-me que... Sei lá, vamos lá pra teoria das conspirações. Pode ser a quinta onda, pode ser o ataque da Coreia do Norte, pode ser a China derrubando tudo, sei lá. Agora tá uma loucura. Eu ia mandar você ir pro canal da TV Pitaguarine no YouTube, porque era a única forma que você tinha mais rápido de assistir filme, bom vídeo, ver entrevista, mas agora nem isso mais eu posso fazer. Ah, eu vou ter que publicar esse vídeo no Telegram se ele não cair até eu terminar e publicar. Então, hoje é um dia, sei lá, especial, diferente. Também pode ser o início de um ataque extraterrestre. e estão acabando com todas as comunicações pra evitar a nossa comunicação. É uma loucura no mundo e a gente tem até que ser criativo e rir pra entender. Agora, pessoal, não venha com conversa que eu nem senti falta, não venha com essa coisa intelectual. Ah, foi bom porque eu tava lendo meu livro que só o que dá é essa ausência das redes sociais no dia a dia de todo mundo. É um vício, é um costume, é um hábito que transformou a sociedade. eu que venho da época que não existia, né, e às vezes quando eu converso com o pessoal mais novo, eles olham assim e dizem, mas como é que vocês viviam sem celular? Como é que vocês se comunicavam? Como é que vocês viviam sem rede social? Ah, a gente saia de casa pra resolver as coisas, só tinha a comunicação pelo celular fixo. e se tivesse um problema sério demais. Notícias pelo jornal, pelo rádio e pela televisão. Deixa eu falar, interromper o vídeo e depois a gente edita. Na hora que eu caio ao YouTube, eu tava assistindo o vídeo da Ana Féz, que é uma edição com esse nacional. Ela tá dizendo que tem um fenômeno que eles chamam de reset. E eles dizem que se isso acontecesse, inclusive as contas bancárias poderiam ser resetadas. Olha aí, parando aqui pra receber informações de que teorias da conspiração, né? Que até contas bancárias podem ser afetadas com essa crise toda. Então, eu espero que afete a minha e transfira um pouco do saldo do do Kemberg pra minha, né? Tirar vai ser difícil. Mas, vamos esperar que o Telegram não caia daqui a pouco. Então, como eu tava dizendo, a gente se comunicava, via notícia pelo rádio, jornal e televisão e fake news era as fofoca e as mentiras e as notícias do bairro era pela vizinhança, pela fofoqueira na rua e a gente ia levando e o mundo funcionava desse jeito. Né? Nas campanhas fake news eram panfletos apófilos distribuídos nas ruas durante a noite e essas coisas. Hoje, tudo é rede social, tudo é internet. Mas, vamos esperar, a noite é longa e amanhã é um novo dia. Valeu, galera!